Mãos de Deus, biografia autorizada do padre Júlio Lancelotti. Os 75 anos dessa pessoa não podiam passar sem um registro que contasse do dia do nascimento até o dia do seu aniversário. Toda essa trajetória, toda essa luta que se inicia antes mesmo dele se consagrar como sacerdote da igreja, eu tive um grande privilégio de participar, de fazer parte de uma família com a qual ele conviveu, ele, dona Vilma, sua mãe, seu Milton, seu pai, muitos amigos, a primeira lembrança que eu tenho dele é de 1972, eu tinha 5 anos de idade e morri de ciúmes dele, porque ele batizou uma criança da comunidade uma criança que na época se falava favela, ainda não tinha esse lugar de fala. E com a minha irmã querida, minha irmã mais amada, eu morri de ciúmes porque era ele quem estava do lado da minha irmã, eu era pequeno luxo. Então, a partir dessa memória e de toda a pesquisa feita, de todas as pessoas ouvidas, o testemunho de tantas e tantas pessoas queridas ao padre, pessoas ligadas à igreja, ligadas à política, ligadas à academia, enfim, eu vi muita gente e consegui, acredito eu, contar coisas que nem ele sabe que aconteceu com ele, está certo? Padre, minha homenagem é para o senhor. Alguns desses livros estão aqui na porta da igreja, com o Luiz, e ele vai estar vendendo. Agora, quem está assistindo e quiser ter esse livro, o que faz? Olha, tem vários canais, todos esses chamados marketplaces e as livrarias virtuais estão vendendo, em algumas livrarias físicas, em toda a rede Loyola, na Martins Fontes, Livraria da Vila, enfim. Hoje as livrarias, infelizmente, estão mais escassas, mas em compensação à internet no Supri. Também no site da editora Calendula, um abraço ao editor Wilbert Oliveira, que possibilitou essa publicação. E, diretamente comigo, estarei aqui hoje, quem quiser levar um exemplar com dedicatória. Está bom? E estão todos convidados para o lançamento no dia 7 de maio. Quem quiser saber, vai ser lá no bar e restaurante São Cristóvão, lá na Vila Madalena, no dia 7 de maio, a partir das 19 horas. Sim.